A vida da Igreja na Terra É sempre um constante lugar O que é o império das trevas Lutamos sem cessar Mas de vitória em vitória Em marcha vem triunfar Vamos em busca da grande vitória final A última vitória Nesta Igreja terá Pois vencendo marcha E vencendo marcha Os problemas surgem Quando é mais dura a perfeição Todos seus senhores Para defender esta Igreja Confiantes nós marchamos Para a glória de Deus Pois na santidade Caminhamos para o céu Nós não perdemos as lutas Porque Jesus diz a glória Damos na certeza Da nossa grande vitória A última vitória Nossa sinceridade A última vitória Nesta Igreja terá A última vitória Nesta igreja terá